You just gonna take that How will you fucking fight that? I'll be back in the next few days But I'll be back in the next few days Because for me, it's a lot of changes I've already been changed Ligga How is it? Ligga 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 Let's go to the camera for a camera Because I'm not focused Ligga 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 And I'm gonna make this camera for me to decorate it Put some stuff And there's even LED Let's go to the camera Ligga 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 tá quase chegando a duas mil views, deixa eu mostrar aqui pra vocês mano, na teclada aí ó, eu tirei aquele apoio de pulso, que não gosto muito, e tá aí mano, bichão olha só, qualidade dessa câmera muito boa velho, tá carregando velho, nossa que demora mano, ficou muito épico, se liga, coloquei esse negócio aí do youtube que eu fiz, ocorreu um erro, nossa internet caiu velho, minha net caiu, olha só velho, ocorreu um erro, tento novamente, deixa eu dar f5 aqui, vamos até calar, muito louco né, aí, olha só mano, deixa eu ver se dá pra focar, 1990 visualizações mano, falta só 10 velho, hoje mesmo a gente chega a 2 mil views, então muito obrigado aí por tudo aí, que esse santo seja f5 pra vocês e pra mim, então é isso mano, deixei de tudo de bom pra vocês, é isso aí que tá meu quarto, foi um episódio pequeno, mas trago pra vocês novidades aí em breve, fechou? tá é isso, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.